Hoje foi dia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. Mais de 4.400 famílias em 5 estados receberam as chaves da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia no Rio de Janeiro e disse que este é o maior programa habitacional do mundo. Desde que Sebastião foi sorteado para receber um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, em maio do ano passado, até pegar as chaves do imóvel nesta sexta-feira, foi quase um ano de espera. Esse tempo é pouco comparado com o período em que ele viveu nas ruas. Foram 20 anos dormindo embaixo de viadutos e marquises das ruas do Rio de Janeiro. Sebastião foi um dos primeiros a chegar ao condomínio Míconos, em Santa Cruz, na zona norte da cidade, para receber a chave do apartamento. Ele é o primeiro ex-morador de rua a ter uma moradia do programa do governo federal no Rio de Janeiro. Fui tentando fazer comida, tentando lavar minhas coisas, lavar minhas roupas, arrumar minha casa. Precisa ser tratado, correr atrás dos problemas da pena também, pode ser isso também é bom, e também se tratar mais, e aí tudo dá saúde, o que é mais importante. Quem também tem motivos para comemorar é a carioca Rosemary. Ela conta que passou por muitos bairros até conseguir a casa própria. Passou por 20 comunidades diferentes nos últimos anos, sempre pagando aluguel. Agora vai morar no apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, com o filho e os netos. Deus me deu a minha casa, eu estou satisfeita, ela pode ser pequenininha, mas eu estou satisfeita, eu estou contente de saber essa cara, eu estou vibrando, e eu queria que todo mundo também ganhasse. Só no Rio de Janeiro foram entregues mil moradias, divididas em dois condomínios. Cada residencial tem 16 apartamentos, os imóveis tem 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e redes de água e energia elétrica já instaladas. Os apartamentos estão avaliados em 59 mil reais e cada morador vai pagar mensalidade entre 25 e 80 reais. Aqui a criançada também pode praticar esportes. Cada condomínio tem uma quadra poliesportiva como esta e os residenciais têm uma novidade. Os campinhos de futebol construídos nos fundos dos residenciais vão reunir adultos e crianças e são as novas opções de lazer para os moradores. Ao todo foram entregues 4.452 unidades nesta sexta-feira. Além do Rio, foram contemplados moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Jaciara, no Mato Grosso, Canaã dos Carajás e Tailândia, ambos no Pará, e Balsas, no Maranhão. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das moradias no Rio de Janeiro e destacou que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do mundo. Além disso, a presidenta afirmou que o programa não vai parar e até o final de 2018, 6 milhões de casas serão construídas. Nós já entregamos, como estamos fazendo aqui hoje, nós já entregamos 2 milhões 630 mil famílias. Chaves para 630 mil famílias. Essa é uma boa notícia, já entregamos, mas a melhor notícia ainda é que faltam entregar ainda mais 1 milhão e 500 mil, 500 mil moradias, chaves para novas famílias. E aí parou? Acabou? Não, não acabou não. Ainda mais 2 milhões serão feitas até o final de 2018. Com isso, vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo o maior programa habitacional proporcionalmente à nossa população. do mundo, você pode até ter na China um número maior, mas também lá a população é maior. Aqui, nós chegaremos ao final de 2018 com mais de 6 milhões de moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida.